Aleluia, 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 Aleluia Saí de afetar Saí de afetar Em nome de Jesus Esta livre Aleluia 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 Saí de afetar Mulher Você está livre de sua prisão Levante Que espiritu Dispensé Que te ataca En forma de marido espiritual Aleluia 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 Saí do corpo E da vida dela de vez Está livre Você viverá e não morerá Está bem? Sempre O seu sofrimento e o azar acabaram A partir de hoje Será próspero E agora em diante Seguir a Jesus está bem? Obrigado Pai Está livre Aleluia 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 Aleluia